E bom trabalho, Porto Nacional, Marcião! Muito bem, Porto Nacional! Boa noite! Quanta gratidão ao nosso bom Deus por essa grande noite aqui na Avenida Porto Nacional, no setor que é o jardim que acolhe todos nós, é o jardim municipal que recebe todos nós nessa grande noite na nossa Porto Nacional. Quero agradecer de forma muito especial a cada um de vocês, que está aqui nesse cantinho, que está aqui nesse outro, que está aqui nesse meio, muito obrigado pela presença de vocês. Aqueles que estão em casa, escutando nesse momento, nessa mensagem do trabalho, a mensagem do compromisso, a mensagem tão importante desse time que está aqui. O prefeito, ele não é a pessoa mais importante da cidade, mas ele se torna a principal pessoa, pelas suas atribuições, pelo seu compromisso, de poder cuidar da nossa cidade. Eu quero de forma muito especial nessa noite, agradecer a vocês, por ter nos acompanhado durante esses mais de 40 dias, abrindo a porta de vocês, levantando a bandeira, acreditando, divulgando o 44, e divulgando esse time que está aqui nos nossos vereadores. Muito obrigado, pela confiança que você tem nos dado. Muito obrigado mesmo de coração. Quero de forma especial agradecer a nossa equipe, que trabalhou muito a equipe da campanha, mas muito, que tem sido aguerridos. E eu quero de forma especial, em nome da equipe da logística, parabenizar a toda a nossa equipe. Como quero agradecer também a equipe da prefeitura, que continuou incansavelmente cuidando dos afazeres do nosso serviço público. Quero agradecer de forma especial à minha família, à Keila, à minha esposa que está aqui, na qual eu quero cumprimentar todas as mulheres. Mas quero cumprimentar todas as nossas crianças, em nome do Luiz Gustavo e do Isaac, que são as ferramentas fundamentais para poder sempre dar força para o ônibus. É por eles e por vocês que nós vamos continuar trabalhando. Quero de forma especial, Joaquim, te agradecer mais uma vez. Além do time que está dando certo, essa dupla, Joaquim e o ônibus, está dando certo. Pela simplicidade, de eu saber que nós somos funcionários do povo e queremos servir a população, e não ser servidos. E é por isso que nós vamos continuar esse trabalho para a nossa população de Porto Nacional. Vamos continuar esse trabalho pelos nossos distritos, Luz de Mangues, Escola Brasil, Pinheiro, Pernambuco e Serra Nópolis e toda a nossa zona rural para a cidade. Mas rapidamente eu quero descer ao BIM, ao João Justino, à NASA, ao Dr. Hugo, à Dr. Herita, ao irmão de Luz de Mangue, ao Põe-não Olém, ao Elínia.